E aí galera, hoje é 3 de novembro de 95, vocês estão sintonizados na... E agora vou ouvir o CD bobo da banda Os Raimundos, Lavô tá novo, é isso mesmo Ademir? É isso aí! Então pau na máquina! E aí galera, hoje é 3 de novembro de 95, vocês estão sintonizados na... E aí galera, hoje é 3 de novembro de 95, vocês estão sintonizados na... E aí galera, hoje é 3 de novembro de 95, vocês estão sintonizados na... E aí galera, hoje é 3 de novembro de 95, vocês estão sintonizados na... E aí galera, hoje é 3 de novembro de 95, vocês estão sintonizados na... E aí galera, hoje é 3 de novembro de 95, vocês estão sintonizados na... E aí galera, hoje é 3 de novembro de 95, vocês estão sintonizados na... E aí galera, hoje é 3 de novembro de 95, vocês estão sintonizados em... O que é isso? Pernilhau, parada de mamãe Pernilhau, parada de mamãe Pernilhau, parada de mamãe Pernilhau Então chato do meu solo Imaginando que na terra você está Tanto acho que te motivo agora eu sei Tanto é tudo que o seu prazer, que eu suaquei Por favor, por favor, por favor do meu sitio Eu tô sozinho e sem ninguém tome amor Eu tô sozinho e sem ninguém Fale, eu sou o teu alvo! Hum, pra mim é, dói Alvo Natal, go! Pra vocês eu apresento Raimundo Eu não me arraigo, não ir comigo, não tem vez Viarem que é comigo, eu vou lá e bato você Pantando, eu penso duas vezes Falto até três Essa aqui é teu fórum, fone tudo Que tu se fala, não dá vida, não dá destino Não posso, se é verdade, não é certo Levo, levo, se eu posso falar que eu faço Eu não posso, quando não posso E me desculpe, eu te pego, eu não deixo nem os ossos Me pergunto, cara, em que nível? Vamos fazer barulho! Música 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 Obrigado.